Um cello hoje, porque assim, o violino tem o chinesinho, que é 300, 400 reais, depois tem o chinês melhorzinho de mil, dois mil, né? E aí vamos entrar naquela faixa de 3 a 5, 6 mil, e aí depois já é de... E o cello, como que são as faixas de... Olha, eu acho que o instrumento mais barato hoje vai estar na casa de uns 3 mil. 3 mil? É. E um jogo de corda. Um chinês, do Mauro, por exemplo. É, o jogo do Mauro eu não tenho certeza quanto está, mas deve estar em torno de 100 reais. Mais um jogo mesmo, o Versun Solo, que é a que eu uso, 2.800, 3 mil reais. É. É isso que vai estar custando. Isso é igual o preço do carro, né? Então é difícil, né, cara? Está num jeito absurdo, assim. Isso está realmente incontrolável. E o violoncelo é a partir disso. Aí o limite... Mas um violoncelinho legal, assim, que o cara já está tocando um raide ali, ele precisa... O cara está tocando, orquestra jovem, é 10 mil. No mínimo, uns 10 mil. No mínimo, uns 10 mil. Pontiello, razoável para um aluno. Razoável, né? Para um aluno bom. É bem mais puxado, cara. É. Assim, é 10 mil, pelo menos. E... E a galera que vem estudando, assim, que às vezes não tem a grana, não consegue... Ah, isso a gente passa todos os dias. A gente vai rebolando para ajudar aluno no jeito que pode. Vai um se ajudando, né? Por exemplo, o Franceschini, o João e o irmão dele, eles vendem instrumentos para os meus alunos, assim, que já tenha casos de pessoa que... Um tielo de 10 mil, o cara vai pagando 150 reais um mês, 300, para ajudar mesmo, assim, né? Claro, não estou dizendo que é só bater lá. Não, claro que não. Quando ele tem... Isso é uma... É uma... Não, aconteceu porque veio... E ele tinha um instrumento naquela época, alguns instrumentos. Então, tem que conspire... Aquilo que eu falei... Sim. Não estou dizendo porque... Mas é... Essa possibilidade existe, obviamente, e sempre tenta ajudar. Agora, é um caso geral, assim, a gente tem... As coisas estão muito caras e muito difíceis em muitas pessoas. Eu tenho vários alunos precisando de um instrumento. E tem pessoas bondosas. Tem uma pessoa que eu não vou citar o nome, ele pede para não citar o nome, é por isso que eu não vou falar. Mas que me emprestou um tielo, inclusive, um tielo de 1800, um tielo fantástico, assim, maravilhoso. Cheguei a atuar na USESP com ele também em alguns concertos. Gravei um concerto na Fundação Maria Luiz Oscar Americano, com trios, com a Betina e a Erika Ribeiro usando esse tielo, porque se alguém quiser ver o tielo... É um tielo maravilhoso, assim. E ele tinha vários tielos, ele emprestou para vários alunos. Eu tenho aluno a minha usando um tielo dele também. Que legal. Então, existem esses casos, mas a necessidade é maior do que o que se tem. Por exemplo, eu tenho aluno na MSP hoje que ganhou festival na Europa, vai em agosto fazer festival na França e toca em condições precárias de instrumento. Aí pega um emprestado com alguém, depois tem que devolver, depois tem que emprestar para o outro. E aí é difícil, né? É, porque o cara toca na Orquestra Jovem, ele ganha, sei lá, 2 mil reais por mês e ele tem que pagar um aluguel, dividir, mesmo dividindo, já vai quase metade, as coisas em São Paulo estão muito caras. Exatamente. Como até ele levantar esse dinheiro para conseguir... No meio do caminho a corda vai ficando velha, custa 2 mil? 2 mil reais uma corda, 2 mil e 800 reais. É bem complicado. Sabe? É muito complicado. Eu, nos últimos cinco anos, nos últimos quatro ou cinco anos, toquei com cordas, estou tocando com cordas da Thomas Schick, eu represento a marca aqui. Que legal. Então...